O caramba, o jovem chegando e nossa turma tá ziando a vera É, todo respeito os alemão tem que ter com a nossa galera Bicho, eu já falei com os alemão que eu vou dar bola Eu já falei com os alemão que eu quero guerra Se o alemão vier na minha direção, o band já era Di, 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 di Eu disse que não era brincadeira, você não acreditou E se o rei está unido, eu espalhando o terror E já nos apelidaram de bandido destruidor Não adianta usar a nossa joelha Basta a cabeça que não vamos te pegar Porque o nosso lema é expulsar do caramba O bicho está solto, tentaram nos pegar E deu, agora os guerreiros voltaram para quebrar E eu recorrer O bicho está solto, tentaram nos pegar E deu, agora os guerreiros voltaram para quebrar Geraldo, bicho, 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 bicho Nosso mestre falou e ensinou pra gente Meu chapão miscou fraco, chapão miscou chapa quente Nosso mestre falou e ensinou pra gente Meu chapão miscou fraco, chapão miscou chapa quente Chapa quente tentou e ficou sem os dente Coitado dos bichos aqui tentam encarar a gente Nem desce jamais, retrocedemos nunca Bicho rei que mata, do outro bem não me frioca Boto na cara, derribo o coquerinho Bicho rei pegou mais um Boto na cara, derribo o coquerinho Bicho rei pegou mais um geral Bicho rei pegou mais um Nova geração, só de menor abusado A turma do bicho rei, da ganso o coquerinho Nova geração, só de menor abusado A turma do bicho rei, da ganso o coquerinho Boto na cara, derribo o coquerinho Bicho rei pegou mais um Boto na cara, derribo o coquerinho Bicho rei pegou mais um Nosso mestre falou e ensinou pra gente Não xapamos com fraco, xapamos com chapa quente Chapa quente tentou e ficou sem os dente Coitado dos bichos aqui tentam encarar a gente Nem desce jamais, retrocedemos nunca Bicho rei que mata, do outro bem não me volta Um duzento real no pé Um band é da antiga Uma bicho rei, eu sou de Vanderlei Um duzento real no pé Um band é da antiga Uma bicho rei, eu sou de Vanderlei E pergunto, cadê o neguinho? O nosso band grita Bicho rei de Osvaldo Cruz É o piloto paraquedista Cadê o neguinho? E quando tu vê, tá na sua frente Bicho rei de Osvaldo Cruz Bicho a olho e quebra a dente A nossa fome é grande, então se rasga Bicho rei, eu sou de Vanderlei Bicho rei, eu sou de Vanderlei Unidade, dignidade, paz, justiça e liberdade Bicho rei, quebra, quebra Guerreiro de total rebeldia Mas no nosso bairro é com sagrada alegria Vocês podem chegar qualquer dia Agindo na disciplina Conheço os Vanderlei e Silva Vou te dizer nossa trajetória Estamos dentro da sua memória Vem, vai ter uma filha, minha mulher De quem me exaustou o pé Vamos te pegar lá fora A mais comentada pelo rim Osvaldo Cruz, Murema A festa pra toda a gente surgiu Me compara a verdade, Zezé Só tem bom de porrada Na turma do bicho rei O som do DJ Tereza inferno Osvaldo Cruz todo se apavora Batemos penteão, minha mulher De tênis a estar no pé Vamos te pegar lá fora Fim, fute de trem Bote de terrorista Quebra cabine Chega a mãe do Maquini Errou de Osvaldo Tem que respeitar a família do churrei Não voltamos ao rei não Fim, bote de jiu-jitsu Só tem quebrador de dente Sou da firma do churrei Quero ver bater de frente Caterno é de sininho Mas vou ter com força total Se tenta ir pro chão com a gente E acorda no hospital Vem, bote de jiu-jitsu Vem, bote de jiu-jitsu É de tênis a estar no pé Vem, bote de osvaldo Nós somos esfilé Turma do churrei É de tênis a estar no pé E fiz esses reais no pé E fez essa da antiga Turma do churrei É de vanderlensir Nosso ex que falou E ensina pra gente Não sabamos com fraco Sabamos com chapa quente Chapa quente tentou E ensina pra gente